bom dia pessoal beleza pessoal troquei esse comedor aqui ó quebrado essa que sabe muito vai muitos bebês escolhendo aqui são muito vagabundo pessoal ele ó as galinhas ficam picando né aí ele come a rosca aqui e não serve mais pessoal tá é os comedores em vão pessoal entendeu não funciona muito bem não tá é o que eu tô fazendo pessoal quebrou tô trocando com o cano de pvc agora beleza aqui ó tá vendo quebrado também tá a rosca acaba fica difícil tá vendo então tô trocando pessoal por esses comedor aqui ó de cano de pvc tá pra vocês vejam e vou ter que tá vendo eu acho melhor pra elas ó é lógico que ela não se acostumou com esses comedor que esse comedor grande aqui acostumado com pequeno né ela vão sentir um pouquinho de de susto ainda mas ela volta ao normal tá um dia de ela já já pega amanhã desse comedor aqui já colocar mais um aqui pessoal vou colocar mais um comedor aqui porque esses comedor que a gente compra tá eles são muito muito vagabundo pessoal a rosca em cima ela acaba com o tempo então eu tô fazendo tô colocando esses comedor aqui agora de cano de pvc esse cano de pvc aqui pessoal tem três metros tá tá é ia ser um bebedor mas eu vou comprar outro cano assim um para colocar um bebedor agora vou cerrar isso aqui depois tá para a comida vinte aqui no final beleza pessoal então é isso aí ó é vou ter que colocar mais um comer tudo aqui tá e para você essas galinhas pessoal ela estava um pouquinho difícil porque era uma da ração uma ração ruim que as pessoas vendeu para mim tá então é eu não sabia porque depois que eu fui ver comprei um saco de ração e fui tirar a a diferença do saco da ração de um para o outro só que eu era para eu era para ter mostrado pessoal só que eu não tive tempo de mostrar e terminei usando tudo tá aí eu misturei a ração da varinha com a minha com a minha boca ficar um pouco melhor beleza mas é isso aí ó é as galinha ela 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 eu tinha 150 galinha pessoal agora só tem 145 tá porque botar 140 só eu só 140 galinha beleza porque eu tinha dois galo né eu sei que vai ter galinha só agora então essas galinha antigamente tava colocando 130 ovos agora só tá colocando 90 tá pessoal é 90 92 94 a média tá sendo essa tá eu acho que isso não é o ideal pra 140 galinha pelo menos pra colocar primeiro pra colocar sem ovos 110 tá mas vamos ver com essa ração agora se ela vai mudar né porque assim que essas galinhas elas elas essas galinhas comem tá pessoal essas galinhas comem com bastante tá é acho que com bastante então mas a gente aprende com elas com eles aceito tá é como vocês sabem né eu tô tendo outro lote aqui ó tô tendo outro lote aqui do lado aqui pra vocês aqui pra vocês ver eu quero colocar mais um com mais um comedor pra eles aqui aí essa semana faça um vídeo dessas pintainha aqui tá só sobre ela então a gente vai devagarzinho a gente vai se adequando né o manejo da galinha o manejo da galinha e a gente vamos aprendendo mais tá beleza pessoal valeu aí obrigado aí e muito obrigado pessoal para todos os meus inscritos do canal tá muito obrigado mesmo é só tenho agradecer a vocês tá quando chegar mil inscritos pessoal eu faço um vídeo falando sobre isso tá falando sobre como foi que eu cheguei aqui como foi que eu saí do rio não foi que eu passei para chegar até aqui eu não tô tá não tô ganhando dinheiro ainda pessoal essas galinhas com os ovos ainda mas dá para tirar a ração dela e dá para pagar a ração da e dá para pagar a ração da outra galinha tá elas estão assustadas ainda pessoal porque eu troquei esse cano aqui ele é longo e quando balança ela fica assustada é por isso que tá acontecendo isso tá beleza pessoal então muito obrigado aí tá assim quando eu fazer mil inscritos eu vou falar a minha tá resta a minha condição do vídeo rio até aqui e falo pra pra vocês beleza é só tenho a agradecer a vocês muito obrigado pessoal pela força que vocês estão me dando aí eu tenho muita dica também do canal que as pessoas falam pra mim até um amigo meu do rio grande do norte não lembro do dia que eu acho que se vou falando dele me dá ajuda bastante pessoal tem uns inscritos também no canal que me dá bastante força beleza então muito obrigado mesmo é só tenho a agradecer a vocês e chá chá pessoal abraço fica com deus